Oh, namorado! De barretos ao mundo, tua vida resplandece Consagrado a Maria, tua vida se aquece Com visão de profeta, Dom Antônio viu O futuro em tuas mãos e a chama se acendeu Nos caminhos da fé, te formou e preparou Para guiar o hospital de amor, onde a vida se salvou Henrique Prata, filho do amor Guiado por Deus, tua missão conduz De barretos ao mundo, tua vida resplandece Consagrado a Maria, tua vida se aquece O meio da dor, teu amor brilha forte Como um farol de esperança, levando a cura Na batalha pela vida, a confiança chave Com amor e coragem, lutas contra os demônios deste mundo Henrique Prata, filho do amor Guiado por Deus, tua missão conduz De barretos ao mundo, tua vida resplandece Consagrado a Maria, tua vida se aquece Teu caminho é de amor, é de entrega sem fim Como Eliseu luta e profetiza a vida Conduzido por São Judas, tá teu filho de Paulo Pra dar esse lar, é ex-doutor do amor Legado eterno como a luz do luar Acima de tudo, o amor O amor Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti